Olá a todos, meu nome é Raquel Cosme e a gente vai conversar um pouquinho sobre as possibilidades de criação em tempos pandêmicos. O trabalho a ser apresentado é o processo criativo da HQ Trônica Conect 2041, cujo tema principal dessa HQ Trônica era tratar sobre a nossa relação do ser humano com a tecnologia, essa co-dependência entre as partes. Também trata sobre a vida dentro das simulações como uma forma de escapar da realidade e sobre a solidão humana dentro do contexto do isolamento social, que são temas que perpassam o nosso cotidiano dentre os últimos anos. Os objetivos do trabalho são explorar as possibilidades de criação narrativa dentro desse contexto pandêmico, utilizando a tecnologia como uma ferramenta para essa criação artística, tá? E como a tecnologia acabou perpassando todo o processo de construção dessa HQ Trônica. A metodologia utilizada desse trabalho é híbrida, né? Pois eu tenho que entregar ao final da pós-graduação ao qual eu faço parte, além da dissertação, um trabalho prático. E esse trabalho prático consiste em um álbum de HQ que está em processo de construção. Essa HQ Trônica, Conect 2041, faz parte desse álbum que vai ser entregue, né? Que está em processo de construção ainda. Para o processo de criação da história, aí eu pesquisei a respeito do universo da ficção científica, a respeito do cyberpunk, o que são HQ Trônica, quais são as características desses termos, né? Para que eu pudesse explorar melhor o processo criativo e ter um bom resultado na história que eu estava criando. Alguns termos que eu acabo utilizando bastante durante a apresentação do trabalho é o termo HQ Trônica, por exemplo, que foi um termo que Edgar Franco criou para batizar processos artísticos e trabalhos que falassem a respeito de um ou mais aspectos da linguagem das HQs com um ou mais possibilidades hipermediáticas, que são as possibilidades que a tecnologia nos traz. A HQ, por exemplo, Conect 2041, ela traz a linguagem das HQs hibridizada ao processo da internet, desde o seu processo de gestão, de criação e de publicação. A ficção científica é um gênero que ele utiliza dos problemas, do cenário, da nossa realidade atual dentro de um futuro, um cenário futurístico, seja ele utópico ou distópico. Um exemplo de obra de ficção científica é Matrix, ela influenciou bastante o trabalho da HQ Connect 2041. Um outro subgênero que eu falo também bastante é Cyberpunk, que é um subgênero da ficção científica, que também trata dessa problemática atual em um cenário futurístico, porém com a premissa de alto desenvolvimento tecnológico e baixa qualidade de vida. Um dos exemplos de obras Cyberpunk, nós temos Neuromancer, temos também Ghost in the Shell e Blade Runner, são obras Cyberpunk. Para criar uma HQ Trônica, o primeiro passo que eu utilizei para fazer essa criação dessa história foi pensar qual a reflexão que ela traria. Então, primeiro eu pensei qual era a mensagem que a história iria trazer e após isso eu já comecei a desenvolver o roteiro, como os acontecimentos seriam desenvolvidos durante a história, quais seriam os personagens, o que seria o sistema que rege esse mundo ficcional para que a HQ Trônica pudesse se desenvolver. Durante essa etapa, eu também pensei a respeito dos meios tecnológicos e como eu iria utilizá-los da melhor forma para a história. Aqui nós temos a imagem do desenvolvimento dos personagens do Melissa e da Ina, que são os personagens da HQ Trônica. Um dos exemplos ao qual eu utilizei bastante o recurso da tecnologia foi para a criação da ambientação. Dentro do gênero sci-fi e cyberpunk, a ambientação é muito importante, ela vem com muita força para poder situar a gente dentro desse cenário futurístico, seja ele feliz ou não. Então, eu fiz alguns tours virtuais por cidades que não eram habitadas já por população, o ser humano não habita mais nessas cidades. Dentre elas, eu visitei a Ilha Hashima, no Japão, através do Google Maps. Também visitei cidades russas, que não são mais povoadas, e a cidade de Pripyat, na Ucrânia. Aqui nós temos um exemplo de como eu utilizei esse recurso da visita virtual para cidades como um cenário dentro da história. Para desenhar a HQ Trônica, eu utilizei um software de desenho para poder construir essa história, e já pensando como eu iria publicá-la, porque isso faz com que a gente tenha algum tipo de limitação na história. O modo como eu decidi publicar a história foi através do recurso da tela infinita, que é uma característica das HQ Trônicas, onde a gente não tem mais o passar de páginas, a gente acaba tendo a história sendo contada de forma contínua e infinita através da rolagem da tela. E, por isso, eu tive que acabar pensando a história de modo vertical. Então, a gente tem que pensar os elementos da história sendo contados no modo verticalizado, isso acaba alterando a configuração narrativa da história. Aqui nós temos um exemplo de como se decorreu a parte de rascunho, de line art e de preenchimento para que a história pudesse ser contada. Finalizada a parte do desenho, a gente já começa a trabalhar com a questão da publicação da história. Então, eu me inspirei bastante em Doujins, que são publicações independentes japonesas, que são disponibilizadas principalmente nesse site chamado Pixv. O Deviantart, que é uma rede social praticamente para desenhistas, e o Webtoon, que é um aplicativo onde autores independentes do mundo todo podem postar suas histórias. Então, os sites com tela infinita, que eu consegui verificar, o Webtoon e o Tumblr, e eu postei a história no Tumblr. Então, ela está disponível nesse link, tá? Quem quiser dar uma conferida. Ao lado, está passando a demonstração de como a história é contada, então, ela sempre vai ter essa rolagem infinita para que a história seja contada, em vez de ter o tradicional passar das páginas, principalmente devido a gente não poder ter essa cópia física no momento, né? O resultado e a conclusão. Através do processo criativo dessa história da Connect 2041, a gente consegue perceber como a arte e a tecnologia, ela pode ser pensada como uma ferramenta muito importante nesse processo de criação artística, e quantas possibilidades essa ferramenta consegue nos trazer, né? A criação dessa HQ-trônica, ela permite com que a gente possa romper com as convenções da linguagem de HQ tradicional e também que a gente possa explorar, extrapolar as convenções da linguagem de HQ tradicional. E, através da arte e tecnologia, a gente consegue trazer pontos de reflexão muito importantes dentro do nosso atual contexto, principalmente porque agora a gente utiliza a tecnologia de uma forma muito mais presente no nosso cotidiano. Através da tecnologia, a gente estuda, a gente socializa, a gente conversa, a gente apresenta. Então, como a gente pode utilizar essa ferramenta para que ela seja uma coisa que a gente possa trazer a reflexão, a gente possa fazer questionamentos, principalmente através da arte. E isso não só enquanto artista, enquanto educador, enquanto estudante também. A gente pode utilizar dessas ferramentas que a gente tem disponível para poder criar através da tecnologia. As referências que foram utilizadas, tanto na construção do trabalho, quanto também na construção dessa nossa conversa, né? Dessa nossa apresentação. E eu gostaria de agradecer a todos por ter assistido aqui, né? E a gente poder conversar um pouquinho mais sobre a HQtrônica, arte, tecnologia e todas as possibilidades que essa criação nos traz. E aí E aí o